Tivemos um temporal em Cascavel, Paraná e foi forte. Onde vocês vão ver os estragos que aconteceu, principalmente no ramo de hortaliças e em estufa. O Magrão faz dias que o Magrão vem comentando que vai mudar o estilo de fazer estufa. E no vídeo que a gente vai apresentar, vocês vão saber o motivo, o porquê dessa mudança. Bom dia, Magrão Bão. Vou falar que lhe agradecer pelas dicas que você foi dando, aqui é o Lucas aqui de Barra do Garça. Graças a Deus você está dando tudo certo, olhando bem. Muito obrigado, Deus abençoe você. Aí Magrão, olha aqui Magrão. Seguir seus conselhos, calce e boro. Que nem você fala. Olha Magrão, o que você usa no alface, tirei e usei no abóbio Magrão. Deu muito certo, meu irmão. Calce e boro, viu. Parabéns, viu Magrão. Parabéns pelas dicas aí, olha. Uma caixa lotada. Primeiro apanho, Magrão, olha que beleza. Abóbio é barba, Magrão. Olha que maravilha, hein. É o tal do calce e boro. E outras vitaminas eu coloquei também, viu. O jeitinho que você falou, 4, 14, 8 para o começo. Você entendeu? E cobertura, cobrei. Antigamente eu jogava por cima, agora o cobreiro no pezinho, cobrei com terra, entendeu. Fiz tudo que você falou, Magrão. Deus abençoe por enquanto, viu. Deus abençoe mesmo, Magrão. Estou muito contente com a minha abóbia Bárbara. Bárbara, da chacata. Muito boa, viu. E no mercado está uma maravilha, viu. O preço que está agora diminuiu, mas louvado seja a Deus, viu. Graças a você, viu. Deus abençoe, viu. Parabéns. Deus abençoe a sua vida. O nosso canal está aqui para ajudar vocês. Tanto é que o nosso canal tem 99, 98, 99% de aprovação. São difíceis canais igual o nosso. Por quê? A gente faz um trabalho sério. Vocês vão acompanhar essa matéria. Não é para a gente mostrar a desgraça do outro, entendeu. Não é para a gente mostrar o estrago do outro, entendeu. Não é para emocionar ninguém. O trabalho que a gente veio fazer aqui, tanto é que essa pessoa que a gente foi lá, o Vanderlei Paravise, que é amigo da gente há anos, que vocês podem observar também que esses tempos atrás a gente fez aquela matéria de um evento que ele teve lá na chácara dele, a gente acompanhou também. Então a gente é amigo há anos, né. Até eu falei com ele. Por quê? Qual que é o objetivo dessa matéria? É mostrar a desgraça do outro? Não. É para a gente mostrar a qualidade que a gente vai fazer em termos de estufa, entendeu. Qual estufa aguenta mais na época de um temporal assim. Para a gente não estar investindo de maneira errada. O canal aqui é para trazer dicas com benefício para vocês. É esse que é o nosso objetivo. Então tudo que a gente vem apanhando a gente vai passando para vocês aqui. E vocês acompanhem agora no vídeo. Agricultores da região oeste sofrem com o vendaval que atingiu o município nesse final de semana. A intensidade dos ventos aqui de Cascavel, gente, visselhou casas. Hoje esteve um barco claríssimo. E Cascavel, ventos com mais de 100 km por hora atingiram o município. As rajadas de vento que chegaram a 70 km por hora foram as responsáveis por levar toda a estrutura do teto do sobrado. A intensidade dos ventos com mais de 300 postes de luz foram arrancados com o vento. O que tem para hoje? O que tem para hoje? Quem acompanha o nosso canal sabe muito bem que a gente vai fazer uma estrutura nova de um modelo novo de estufa. Tanto é, gente, eu vou fazer devido a estar acompanhando o trabalho do meu amigo Vanderlei Paravise ao longo do tempo. Onde a gente vem fazendo estufa de vários modelos. E a gente chegou àquele momento que a gente viu a qualidade do produto quando você vai fazer o investimento. Gente, a gente gosta de matar a cobra e mostrar o pau. Tanto é que deu um temporal aproximadamente, se não deu, 100 km por hora aqui em Cascavel, Paraná. E vocês vão ver pelas imagens, vocês vão tirar a conclusão de vocês nas imagens. Qual seria o melhor investimento para a gente não estar vendendo o gato por leve para vocês. Tanto é que a gente está aqui com o nosso amigo Vanderlei. Vanderlei, você viu diferença enorme em questão dessa mudança de novo investimento que você fez em relação ao que a gente vinha trabalhando antes? Olha, eu trabalhava no sistema de estufa convencional, onde quase praticamente 90% do pessoal faz. E teve uma grande relevância do pessoal querendo montar essas estufas em aço galvanizado. Pelo preço e tal, eu achei que nunca compensava. E hoje eu montei 10 mil metros e eu vi a diferença agora num temporal aqui para nós, Magrão. Eu acho que passou de 100 km por hora. Agora, teve, como vocês estão vendo aqui, teve dois ou três plásticos que estourou. E não interiça. Plástico de 12 metros, 9 metros por 6. Então ela aguentou muito bem a ventania. As outras estufas convencionais, 70% foi para o chão. E essas em estrutura de aço, aguentou bem. Pessoal, como ele comentou que essas novas estruturas são cobertas, os panos de 9 ou 12 metros. Nas imagens do drone aí, você vai ver. Marcelo, coloca as imagens aí para eles poderem ver. Que elas são cobertas por panos, entendeu? Elas não são cobertas em teriça igual aquelas outras, né? Até em Cascavel, lá na nossa chaca também, danificou uma estufa onde ela acaba danificando o plástico todo. Assim não. Vem aquela uma de fazer a cobertura das estufas com 120 micras. Por que, gente? Um plástico de 120 micras, segundo o especialista, 65, 70 por hora, o plástico estoura. Aonde que estoura o plástico e não danifica a sua estrutura. Porque aqui eles estão trocando o plástico agora, né? Sai aquele pano, aquele pedaço de plástico ali, a pessoa vem, troca aquele plástico ali. Não mexendo na estrutura, você consegue produzir normalmente. E quando você coloca um plástico mais resistente, aí o que acontece? Ele vai suportar o vento e o vento vai forçando, vai forçando e a estrutura vai para o chão. Ele vai suportar o vento e o vento vai para o chão. Então, pessoal, chegamos a mais um final de um vídeo. Eu agradeço a todos por acompanhar o nosso trabalho, né? As dicas que a gente traz são sempre essas dicas. Boas dicas para vocês, não está fazendo o investimento errado. Eu espero que contribuí com muita gente, né? E que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Olá, meu amigo Magrão, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Magrão, aqui está... Não sei se você está lembrado daquelas abóboras que eu te mandei, que eu não conseguia produzir mais abóbora. Por causa da larva, né? Aí, estou seguindo aí as orientações suas aí. Olha que coisa linda que está. Pronto, tem uns pés aqui para fazer um teste. E está saindo muito bonita. Já está tendo resultado. Está aqui, olha. Então, estou fazendo questão de mandar para vocês aí. Em especial, agradecer aí o IC aí, por ter esse canal. E que nos ajuda muito. Olha aí, coisa linda. Tem bastante abobrinha. Está começando a produzir agora. Tchau, 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 tchau.